Música Projeto Social Esportivo de Futebol, Mar Azul, prova que, recomeçar é possível, com dedicação, solidariedade e companheirismo. Música Curta o novo quadro que o Giro Macaé e Região, preparou especialmente para você, invadindo sua festa. Música Giro Macaé e Região, começa agora. Música Hoje temos o prazer de apresentar um projeto muito importante, não só aqui dentro do nosso município, mas ele está crescendo, está se expandindo, o futebol Mar Azul. Lá você público do Giro Macaé, o apaixonado torcedor do Mar Azul, os atletas do Mar Azul, é um prazer muito grande estar falando um pouquinho do projeto na TV Giro Macaé. O futebol Mar Azul é vencedor! O futebol Mar Azul é vencedor! O futebol Mar Azul é vencedor! Paulo, nos conta como surgiu esse lindo projeto e qual a tua participação pessoal em tudo isso. Veja, eu venho de um processo de dependência química de mais ou menos quase 20 anos. E há seis anos eu me internei em uma clínica chamada Shalone Life, que possibilitou a minha recuperação. Só por hoje me encontro em recuperação. E quando há três anos a paixão pelo futebol, junto com alguns amigos que estavam internos e outros que já tinham saído do processo de recuperação, nós criamos um time de pelada que jogava dentro da quadra da clínica. E aconteceram quatro jogos. Depois não tinha mais condição de jogar na clínica, já tinha uns que tinham saído. E a gente resolveu fazer esse grupo, que se encontraria semanalmente para jogar futebol, para tomar café da manhã, para escutar música, para contar as dificuldades, para conviver entre os pares usando o esporte como o meio necessário. E como eu vinha desse processo de recuperação e viabilizou eu vê-los toda hora, toda semana, eu vi as mesmas pessoas, os meus amigos de recuperação, que hoje são irmãos, somos uma grande família. E eu me interessei muito pela gestão do projeto. Então comecei a estudar autodidata na USP, online, comecei a recorrer aos grandes gestores do Brasil, como Ricardo Vargas, como tantos outros. E a gente foi vendo os escopos do projeto, o que era, gestão de risco do projeto, gestão de comunicação, a gestão dos stakeholders envolvidos, dos familiares, de quem poderia agregar, ajudar. E a gente se desenhou no escopo do projeto um tripé, que é o principal do projeto, que é a inclusão social do dependente químico, a quebra do paradigma do preconceito social, que é a desmistificação do preconceito social do dependente químico, e um fato que a gente vê notoriamente, que é o resgate da autoestima do dependente químico. E o importante também, Paulo, é o resgate de vínculos, né? O resgate daquela importância que tem desse ex-dependente com sua família, com seus filhos, o grande respeito adquirido de volta. Isso que é importante, não é? É, eu não tenho a menor dúvida. No começo, no meu processo de uso das drogas abusivo, eu entrava na rua, era dos pais pedir para as crianças entrarem. Hoje eu volto do futebol com um carrinho, um carrinho estilizado, com material, as crianças vêm acompanhando, pedindo bola, perguntando se teve gol, como é que foi o jogo. É uma mudança de vida. Existe vida pós-drogas. Precisa se recuperar, precisa de uma equipe multidisciplinar especializada, psicólogos, psiquiatras, terapeutas. E assim, entra em recuperação, sai de uma clínica, a Xalonha, a nossa maior torneira do futebol marazul é a Xalonha de Life. Aliás, uma clínica de referência nacional, muito especializada. Tem outras começando, como a lá da CTVE, lá no Vale Encantado, outras clínicas da região. Desde que o assistido esteja em reabilitação, em recuperação, ele vai naturalmente entrar no time, vai jogar futebol semanalmente, com um belo café da manhã, tem frutas no café, leite, pão, café, maravilhoso o café. Música, ambiente, sempre música de qualidade e futebol rolando na melhor qualidade. E tem um detalhe no futebol que é importante dizer, o material é muito profissional. Esse é um aspecto da gestão do projeto. É você fazer, principalmente o social, fazer alguma coisa que a sociedade precisa, que o Estado não pode atender, que se usa o futebol que é apaixonante, e que você tem a possibilidade de impactar nos familiares, como você diz, no pai, na mãe, nos amigos. A participação da família. Uma vida restaurada, né? E como se dá a participação? Como você vê essa participação da família junto a eles, junto a esse projeto? É, quando a gente joga no Macaia Gol, que é no centro da cidade, que a gente chama o CT do Amor, que a gente vai com esse material que eu te falei, as armaduras, que a gente chama de armadura, né? Armadura número um. É, pode, é profissional, é número um. A gente vê os familiares, inclusive a minha, a minha esposa, que cuida do material do time, lava, higieniza, arruma, organiza. Nós já fizemos mais de 500 camisas com a nossa fornecedora de material esportivo, a Ícone. Essa é a número dois, é recente. Essa nós fizemos por dia das mães. A gente faz uns eventos. A minha número um, a primeira. É essa, é a maia, é essa. Primeira. É a primeira. É essa aqui, a azul. A primeira. O inicial foi a azul. A azul, é porque é o mar azul, né? As formiguinhas, a águia. Essa aí. Essa a gente fez pro dia das mães, que acabou no outubro rosa. Sendo muito legal o caso do rosa. E da evidência, né? Da evidência. Essas duas são dos goleiros, da comissão técnica. Enfim, os familiares, a gente percebe eles nos jogos, principalmente do Claudio Mocir, de Azevedo. Aliás, mandou um abraço à Secretaria de Esporte. Quando libera aquele estádio pra gente jogar, é uma festa. Vai em média quase 100 pessoas. Irmãos, os pais, os filhos, as esposas, as crianças. É muito legal a gente ver as crianças inseridas nos projetos. Porque se um filho de um dependente químico volta a socializar com ele, ir futebol, sábado, é porque o projeto está no caminho certo. Porque a criança é um ser muito sensível. Ela percebe quando o ambiente não é propício pra ela estar. É o respaldo maior em processo de reabilitação. Sempre vai, a criança carenta, tudo que acontece de agravante com a situação, mais atinge mais a criança. A esposa, sim, a família ao todo, o núcleo, sim. Mas a criança sofre. Ela não tem o corpo aqui, né? Pela, isso, pela falta. Ela percebe que está acontecendo alguma coisa lá. Ela percebe, ela absorve, mas ela não tem maturidade pra saber o que realmente está acontecendo. E como na minha cabecinha eu vou processar. Meu pai não está sendo mais aquele pai super-herói, aquele pai compreensivo, com aquela personalidade que eu esperava. Então, a criança, ela absorve aquele lado e processa de outra forma. Tanto é que existe acompanhamento, né? Acompanhamento psico, social e psicológico pra essa criança, nesse estado, nesse estágio. É porque é a codependência. Exatamente, é a codependência. E é um processo complicado que você tocou aí, né? Que eu ultimamente estou vivendo um acompanhamento de codependência. Que, às vezes, se dificulta mais a recuperação daquele ser, daquele indivíduo em si. É a codependência. Vira um agente facilitador através das manipulações. Mas o futebol tem essa premissa de qualidade do esporte. Porque você usa disciplina, você usa união, você usa respeito. Você usa saber perder. Então, entra assertividade, entra aquela situação dos pares. A gente está convivendo entre os pares. O futebol é fantástico, o esporte, de maneira geral, pra ressocializar, pra incluir, pra fazer esse link, né? De nova vida, nova maneira de viver. Então, a gente percebe a família muito abraçada ao jogador quando ele sai de casa. Veja, o projeto se desenvolve sábado, sete horas da manhã. Sexta-feira vai ter que se manter sóbrio. E a gente percebe, as mães ligam, poxa, que legal, meu filho vai jogar bola, a esposa, os irmãos, às vezes, vai junto. É bacana dizer que o Marazú tem uma parceria com os convidados muito legal. Eles jogam bola também, eles vão pra lá, se divertem com a gente. É exatamente aí que a gente mensura a inclusão. Isso. E acaba sendo um projeto familiar, não só daquele ser que está ali, indivíduo, que está participando, né? Ele agrega a sociedade. Ele agrega também a sociedade e agrega toda a família ali. As pessoas que estão vendo, as pessoas que estão acompanhando, porque como ele se desenvolve no centro, ali na rua da feirinha, agropecuária, ali do lado do supermercado, muitas pessoas ficam curiosas, vai lá dentro, escuta a música, vê o jogo, pergunta o que é o escopo do projeto. E a gente tinha essa premissa, realmente, vamos atirar na lua. Se errar, a gente acerta as estrelas. E hoje, está realmente sucesso esse projeto, o projeto só cresce. Já tem alguns patrocinadores colaborando com o café, com os uniformes, com o custo mensal. A autossustentabilidade do projeto, que os assistidos colaboram, está tendo uma credibilidade fantástica. Você falou, e eu vou te perguntar novamente, você falou na sua fala, você citou a participação da sociedade, o apoio, tanto da sociedade que eu digo também do comércio, empresarial, porque o apoio familiar, a gente deixou bem claro aí que está sendo favorável, positivo, e é uma grande vitória. Eu tenho o que dizer, eu sempre digo nas minhas entrevistas, eu sou um ser, não repórter, mas um ser social, sou assistente social. Eu trabalho com famílias e a importância que tem para mim ver que surge um projeto tão bacana como esse, é importante, é muito importante. Você não imagina a felicidade que estamos tendo agora, de estar aqui com você. Não só eu, mas também em todo o nosso público. E essa importância, porque o projeto para se manter tem custo. Como está se dando essa importância que o, tanto a sociedade como o comércio está te dando. A gente consegue pequenos valores. Os patrocínios da camisa, o custo das frutas, a quitanda da roça dá as frutas, a casa cavaleiros e lazer, dá, contribui, ajuda o café. A gente consegue pequenos recursos com os empresários e vai agregando, vai fazendo toda a contabilidade do projeto, vai vendo os custos, receita, os próprios assistidos contribuem. Os familiares, a minha família principalmente, contribui muito, ajuda muito. A gente chama de a nossa apaixonada torcida, o sócio torcedor. A gente faz sorteio no final do ano, tem os eventos, o dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, aniversário de existência do projeto. E a gente vai fazendo essa família crescer. Na rede social hoje, já somos mais de 10 mil seguidores em todo o planeta. Isso vai, o CNI, a Europa... Quanto tempo tem do projeto? Enfim, que resistência. 10 de setembro de 2016, três anos de projeto e tem um detalhe a ser dito por aí. Nunca deixou de acontecer um sábado. Acontecia, às vezes está chovendo, muita chuva. Não, não vai ter jogo. Vai ter jogo, a gente não ia procurar o caminho errado com chuva, com sol. Vai ter jogo com chuva. Ah, é carnaval, vamos fazer uma festa de carnaval para o projeto. Poxa, ela tem greve de caminhoneiro, não tem ônibus passando. Vamos de bicicleta. Vai ter jogo. Sempre teve jogo, graças a Deus. Não pode se esquecer desse iluminado, né? Nosso Deus, né? Nosso poder superior, que dá força, que dá saúde, que dá desenvolvimento. Projeto, a gente tem sempre que ter esse questionamento. É manutenção ou desenvolvimento? E quando você se desenvolve, você sempre pode melhorar uma área do projeto, pode agregar mais valor. É tão pouco tempo, né? Tantas vitórias e tantas vidas atingidas, afetadas, né? Isso que é bacana, que você falou aí. Tão pouco tempo. Três anos, não é isso? É, três anos. Você falou três anos, então bebê ainda. E já tem tantas vitórias. É a parte social, que você colocou bem aí. Mas há necessidades, a necessidade da sociedade abraçar isso aí. Qual é o teu desejo em torno de ver esse projeto crescer e ser abraçado pela sociedade? Muita divulgação. A gente faz com muito carinho, com muito amor, com muita paixão. Porque a sociedade é fundamental. Até mesmo para mostrar para a sociedade que a dependência química é uma doença. Ela tem recuperação. O usuário, ele não é um mau caráter. Então você desmistifica o preconceito, você reinclui na sociedade a reinclusão social, a inclusão social do dependente químico, você resgata a autoestima. Então todo esse processo vai ficando muito legal quando a gente vê que a sociedade está dando respaldo, está dando credibilidade. E isso vai ultrapassando fronteiras. Para vocês terem uma ideia, a embaixada do Catar em Brasília viabilizou dois ônibus sem ingresso para levar o projeto para ver Paraguai e Catar pela Copa América no Maracanã. Isso é a credibilidade do projeto. Então eu costumo dizer que o Claudio Mocic vai jogar várias vezes, não vai demorar, a gente vai estar jogando no Maracanã. Porque é um projeto de futebol inédito. Certeza. É um time que nunca vai perder. Começa por aí. Já entra em campo vencedor. Isso aí. O time grande até dizem que o time grande não cai, né? O Mar Azul não vai cair porque literalmente para a gente... Outra coisa, a gente não joga futebol para se encontrar. A gente se encontra primeiro para depois jogar futebol. Futebol é apenas um... A gente até fala que lá não precisa ser bom tecnicamente de jogar futebol. Tem alguns que não têm muita capacidade. É um quesito entre um e meio, né? É, e eles vão melhorando, eles vão melhorando tecnicamente, eles vão pegando a disciplina do projeto, vão pegando a disciplina do jogo, aceitar o outro, é muito legal. Essa integração de vocês, que vocês fazem tão simplesmente, né? Porque o profissional está aqui, os profissionais, para ajudar nessa integração, nessa recuperação e nessa inclusão. Mas o mais importante que eu sempre digo, eu lido com pessoas, como eu te falei, em situação de extrema gravidade, independência, exclusão social total. E a importância que eu sempre digo para eles, primeiramente, querer. Depois do querer, força de vontade. Determinação. A determinação, isso aí, a determinação. Segundo, é lutar e buscar. Porque você consegue. Ah, eu não consigo. Não consegue, sim. Sim. Se querer, consegue. Consegue ter uma nova vida, uma estabilidade entre a família e a sociedade. Isso que é importante. Uma nova maneira de viver. Isso. O projeto, como é, o projeto tem essa premissa e a gente aí começa a impactar, a gente já percebe isso, a gente impacta que é na segurança pública, está tirando um dependente químico e podia estar cometendo algum delito. Na saúde, poderia estar internado por overdose, está jogando futebol. Na secretaria de esporte, na cultura, no lazer. A gente começa a fechar um pacote que é ser futebol marazul, que é muito bacana. A gente vê que a gente está contribuindo, de alguma forma, para o bem-estar da juventude macarrense. E são de vários lugares, vem da região toda, jogadores. Vem de Rida Zoste, vem de Carapibu, vem de Kisamã, vem da Serra, que já conheceram a clínica, se internaram. E aí eles vêm jogar sábado, principalmente quando é Cláudio Mocê, é uma festa muito bacana. Para esse projeto crescer e atingir outras vidas, novas vidas, necessita também de ajuda, de apoio financeiro. Nos passem ter o contato, nos passem como uma empresa pode te contactar e esses novos membros chegarem a ter você. Nós já temos no projeto 70 assistidos. E isso gera custo, gera custo de manutenção do campo. Então, qualquer ajuda é bem-vinda. Não precisa ser grandes valores. Se vier empresários, melhor ainda. O contato é o seguinte, o telefone 22998479622. E você que queira saber mais do projeto, rede social, qualquer um, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, é só colocar futebol marazul. Futebol marazul, você vai achar até no Google. Se colocar, você vai ver lá as 10, 15 postagens. Primeira é futebol marazul. Paulo Alexandre, nós da Giro Macaete agradecemos muito. Primeiro, pela essa iniciativa sua. Você pegou uma história de vida e transformou nesse projeto maravilhoso. E não pensou em si só, mas pensou em um circo todo ao redor de você. E vai atingir, vai crescer, vai atingir mais vidas e vai fazer um bem... Não tem nem explicação. A quantidade de pessoas que você vai atingir e vai transformar vidas. Nós te agradecemos por tua participação. Conte sempre conosco, eu como profissional e nós do Giro. Conte sempre com nossa admiração e nossa participação junto com você. Mira, foi um prazer você que está nos assistindo. Muita gratidão, foi um prazer enorme participar. Então o Marazul tem essa premissa, gratidão, amor, união, fraternidade, serenidade. E a gente fala isso no hino. Foi muito legal. Agora só basta finalizar e agradecer a sua participação, a do Paulo e a sua participação. Até a próxima. Música Marazul é vencedor! O terror! Marazul é vencedor! O terror! Marazul é vencedor! O terror! Marazul é vencedor! A guerra de uma guerra é No canto de um coração Com o recitado, o aniqueiro da recuperação Seu lindo coração que nos conduz Estamos juntos aonde estiver Em verdade somos campeões Pelos quatro cantos de Macaé Apaixonada, torcida é bem feliz Disciplina, serenidade e amor A águia sempre a voar Hoje seremos campeões Música 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 Música